Rainha Ferreira, urgente! Semifinais do campeonato pernambucano serão com torcida única. E medida já vale para este final de semana. Decisão foi tomada pela FPF para tentar conter a violência na reta final do pernambucano. Quantas vezes eu vou ter que dizer, torcida única não adianta nada. O problema de violência no futebol brasileiro não está apenas dentro do estádio. Dentro do estádio você vê aí um tumultozinho ou outro, mas a polícia tem condições de controlar. É na rua, nas ruas. O que aconteceu com Fortaleza não foi dentro da Arena Pernambuco, foi a 8 quilômetros. 8 quilômetros de distância da Arena Pernambuco. O que aconteceu nesse último fim de semana entre as torcidas do Atlético Mineiro e Cruzeiro que não estavam se enfrentando. O Atlético Mineiro tinha seu jogo na Arena MRV, o Cruzeiro tinha seu jogo no Mineirão, mas se encontraram em um bairro qualquer de Belo Horizonte. E este bairro tem distância de um estádio 10 quilômetros e de outro estádio 15 quilômetros. Eu trouxe vídeo aqui no canal, certo? O que aconteceu no Rio de Janeiro, nos bairros lá do Rio de Janeiro, entre a Young Flu e outra torcida lá do Flamengo, não foi dentro do Maracanã, sabe? O problema não é dentro do estádio, é fora. E aí o presidente da federação vem com essa de torcida única. No próximo fim de semana, dia 9, sábado, vamos ter Santa Cruz Esporte no Arruda, primeiro jogo de uma das semifinais do campeonato. O segundo jogo é na outra semana, sábado, 16, na Arena Pernambuco. Os dois jogos, às quatro e meia da tarde. E aí, nós vamos, sábado, para o Arruda, ter um jogo de torcida única. Vai adiantar de quê? Se tiver que ter confusão, vai ter confusão. Nas ruas, nas intermediações do Arruda, nas intermediações da Arena Pernambuco, ou a quilômetros de distância, porque os maloqueiros vão estar soltos na rua. Falando em maloqueiros, governadora Raquel Lira, estou com vergonha da senhora, tá? Estou com vergonha. Porque até o momento que eu gravo este vídeo, até o momento que eu gravo este vídeo, ainda não vi ninguém na mídia, na imprensa, dizer que a senhora abriu espaço na agenda para receber o presidente Yuri Romão, ou o presidente do Santa Cruz também, para debater sobre a segurança pública, vindo das torcidas nessa violência. E os chefes de polícia civil, militar de Pernambuco, não sei, estou com vergonha de vocês também, não prenderam ninguém. Ah, não, mas já teve depoimentos e tal. Ok, depoimentos. E? Prisão? Cadê? Prisão? Nada. Já vão fazer duas semanas. Hoje é segunda-feira, dia 4, que é o dia que eu estou gravando este vídeo. Segunda-feira, dia 4. Eu não vi, não vi nenhum movimento nas redes sociais falando que a governadora Raquel Lira convocou uma reunião com o presidente de federação, com o presidente de clubes, nada. Não vi nenhuma prisão até agora do caso Fortaleza. Eu não vi. Pode ter acontecido? Pode. Eu não vi. Eu não vi. Já são quase duas semanas e ninguém deste atentado criminoso contra o ônibus do Fortaleza foi preso. E no próximo sábado agora vamos ter Santa Cruz Esporte. A Inferno Coral vai estar na rua e a jovem também. Ah, não, mas elas, essa torcida já foram extintas. Extintas uma ova. Acaba um nome, eles criam outro. E simples, os maloqueiros estão na rua. Ah, os maloqueiros estão na rua. Eu sinto pena de você que nasceu de 2000 pra cá, que tá com seus 20, 21, 24 anos e que você nunca viu uma festa como esta, que você está vendo aí essa foto na Ilha do Retiro. Esta foto, o ângulo, são as sociais e as cadeiras da Ilha do Retiro. Bandeira, papel picado, não cabia mais ninguém aí. Ninguém. E eu tenho pena de você, torcedor do esporte, porque você nunca viu uma festa dessa. Você que tá com 20 anos, 24 anos, nunca viu uma festa dessa. Ah, Linége, mas eu vi a Copa do Brasil 2008, não viu nada. Dependendo do ano que você nasceu de 2000 pra cá, você tinha 3, 4, 5 anos, você não viu nada. Nada. Você talvez tenha uma lembrancinha, porque viu na televisão, um gol, mas a festa realmente você não conviveu. E você aí, torcedor do Santa Cruz, se é que você tá vendo este vídeo, olha o Arruda, eu cansei de ver, eu, torcedor do esporte, cansei de ver o Arruda assim, contra jogos, né, do Santa Cruz, contra o esporte, ou contra o Náutico. Vocês que nasceram de 2000 pra cá, nunca viram festas como essa. E muitas vezes, as festas eram assim, com jogos de times intermediários também. Vai jogar, sei lá, Santa Cruz e Central, esporte e Central, pra decidir um turno na década de 80 e 90, era assim, com Central, com Paulistano, com Santamaro, o time que for. O time que for. Era festa assim, era festa nos estádios pernambucanos. Sempre cheios, 20, 30, 40. Hoje, hoje, se a gente coloca 25 mil pessoas no Clássico Esporte Santa Cruz, na Arena Pernambuco, ou no Arruda, maior público do ano. Que vergonha. Que vergonha. Enquanto isso, lá na Bahia, Bahia e ajudantes da feira, 40 mil pessoas na Fonte Nova. Fortaleza e não sei quem, não sei quem, não sei da onde, 40 mil pessoas no Castelão. E em Pernambuco, Santa Cruz Esporte, 25 mil pessoas, 30 mil. o maior público do ano. Que vergonha. O futebol de Pernambuco está atolado na Pura M. Pura M. Estamos, ó, longe do futebol baiano e do futebol cearense nesse momento. Longe. E eu não estou nem falando porque o Santa Cruz não tem divisão, o Nalto está na Série C, não estou nem falando disso. Porque eles também tem os times dele lá lascadinhos também. Tirando Bahia e Vitória, que nesse momento estão na primeira divisão, os demais times do futebol baiano estão lascados também. e no estado do Ceará a mesma coisa, porque o Ceará está na segunda divisão. Só se salva o Fortaleza. Eu não estou nem falando disso, mas realmente estamos, ó, anos luz do futebol cearense e baiano neste momento. Essa aqui é uma pura verdade. E me mata de vergonha. Até hoje, até hoje, praticamente 15 dias desse atentado criminoso contra o ônibus do Fortaleza e ninguém, ninguém foi preso. Ninguém. É uma omissão grande. Não, Linésio, mas estão investigando. Que danado de investigação é essa que não colocou um indivíduo desse na cadeia? Nada. Nem para dormir lá e tomar o café da manhã no outro dia na cadeia. Nada. E a governadora que não fala nada? Não agindo uma reunião? Nada? E aí a culpa é de Yuri Romão? Claro, porque não rompeu com a torcida jovem. Isso está muito além, muito além do clube, minha gente. Olha o que aconteceu esse fim de semana aí com as duas torcidas organizadas aí do Fortaleza em um jogo de futebol de salão. Tudo bem. Não teve a mesma, digamos assim, não foi como foi o atentado contra o ônibus do Fortaleza. Eu concordo. Isso foi muito mais grave. mas bala de borracha da polícia atirando em integrantes de duas torcidas organizadas no Fortaleza dentro de um ginásio onde tinham crianças, onde tinham mães numa partida de futebol de salão, velho. Tudo isso porque os marmanjos resolveram se empurrar lá dentro do ginásio. Isso está muito além do futebol, gente. Muito além dos clubes. Isso é caso de polícia, meu irmão. E agora vamos ter aí, Santa Esporte que já não é aquele clássico de antes, já virou um clássico meia boca, essa é a verdade, com torcida única. Torcida única no Arruda e depois torcida única na Arena. Porque o presidente da federação, a governadora do estado, os chefes de polícia não sabem resolver a situação da violência praticada com o futebol ou vinda do futebol. se não prende, não resolve. Destruir torcida organizada, desvincular a torcida do clube, extinguir a torcida, não resolve. Só resolve, cadeia, xilindró, xilindró. Vê o sol nascer quadrado, tá ligado? Vê o sol nascer quadrado. É isso que resolve. Nada mais. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Vê o sol nascer quadrado. Vê o sol nascer quadrado.